Salve, salve rapaziada do meu canal, aqui que tá falando, sou eu mesmo, Emerson do canal Emerson Isla e como vocês sabem, o canal que traz tudo sobre a rocha e a rochadeira Rapaziada, hoje eu vou trazer um quadro novo aí no canal, relembrando alguns DVDs de a rochadeira que marcaram época e hoje vai ser o dia de Hit do Povo com Netlx no vocal e se você gostar desse tipo de conteúdo, comentem aí, deixa aquele like, compartilha aí, se inscreve no meu canal me segue lá no meu Instagram, depois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado então, deixa de mais nem menos e vamos logo ao vídeo Então, hoje é o dia de nós relembrar Hit do Povo ao vivo em Maria das Cruzes, Minas Gerais então vamos logo ao vídeo Joga na um, joga na um, joga na um, joga na um Joga na um, 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 jog O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou Que neguinha, você quer de frente ou quer de costas? Ela gosta de frente, ela gosta de frente, ela gosta de frente Ela gosta de frente, ela gosta de frente, ela gosta de frente, ela gosta de frente, ela gosta de frente Se quiser aprender, eu posso te ensinar Me ensina, joga, jorra, não tem beabá Se quiser aprender, eu posso te ensinar Como se toma, jorra, não tem beabá Primeiro passo, é demais, você está na rua, o genio, te acorde, rapinho Sacode o rapinho, sacode o rapinho Sacode o rapinho, sacode o rapinho Sacode o rapinho, sacode o rapinho Sacode o rapinho Eu sei que você gosta Que você quer o teu lugar Tomar que é de graça Não paga nada, não pula Eu sei que é solteira Não paga a cera Me tá pegando E pra de frente e pra Em baixo grau, em cima grau Grau, em cima grau, em baixo grau Na frente grau, de costa grau Em cima grau, em baixo grau Em frente grau, de costa grau Eu sei que você gosta Que você quer o teu lugar Eu te peguei de jeito Te levei pro meu apê A gente fez e fica até o dia amanhecer Ela é insaciável Quando eu paro ela grita Eu quero mais e fiquem, 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 fiquem Esse é o hit do povo brota Tapinha, tapinha, tapinha Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Vai levar ela cara, vai levar ela budinha Tapinha, tapinha, tapinha Oh, oh, oh Tapinha, tapinha, tapinha Oh, oh, oh Violência não, tapinha vai dançar Que não vovô Violência não, rapinha, lança Que viste pra ver boas no tempo de piada Vai levar ela cara, vai levar Tapinha, tapinha, tapinha Oh, oh, oh Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, velho Esse quadro é novo aí que eu tô estreando aqui no canal E se você gostou desse quadro comenta aí, velho Porque vai estar ajudando demais, velho E me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Porque lá você fica sabendo Antes de um vídeo ser postado aqui no YouTube Os primeiros que mandarem a mensagem lá Vou mandar um salve no próximo vídeo Então é isso E obrigado até o próximo vídeo E aí